A decisão é da 2ª Vara Federal de Palmas. Os órgãos têm até o próximo mês para apresentar um posicionamento sobre o assunto. Caso contrário, a Justiça Federal irá decidir a forma adequada para retomar as obras. A decisão liminar veio após análise de uma ação popular movida por um grupo de cidadãos. Eles pediram o cancelamento do contrato de concessão das obras firmado entre a União e uma empresa que passa por dificuldades financeiras e não cumpriu o determinado. Ao analisar o caso, o juiz lembrou a importância da rodovia para a economia do Tocantins e considerou que permitir a deterioração da pista causaria prejuízos ao mercado interno do Estado.